E aí camboi do YouTube Por dentro da garagem, bora? Vou voltar aqui por dentro da garagem Desculpa aí, da garagem tá uma bagunça, mas Esse vídeo de agora Se chama Lavagem a seco Vou mostrar pra vocês como é que eu lavo a moto A seco O nome do produto é esse aqui Spray Clean and Polish Tem no Brasil também, mas deve ser outro nome Certo? Pra tirar mais a gordura Eu uso esse produto aqui também Que é o Break Part Clean Ele É aquele Tipo uma acetona que a gente joga nos freios Pra limpar Esse aqui, ele não ofende a pintura Certo? Então, às vezes uma marquinha preta Eu dou e passo pra tirar a marquinha preta e já tá Nenhum adesivo ele estraga Tá vendo? Então eu uso ele pra isso Pra limpar E é muito bom Sempre as marquinhas pretas As marquinhas de onde Onde eu deixei Os Como é que eu posso dizer? As fitas, né? Do Track Day Ela vai e tira Fica limpinho Ótimo Filé Né? Aí eu faço isso com essa daqui Geralmente limpo aqui onde vai Eu não espreio direto não Não gosto não Mas Espreio aqui ó No paninho Passo na balança Já tá Né? Ó como é que fica Apesar que eu não deixo minha moto ficar muito suja, né? Então Fica facinho de você limpar mais Mais fácil de você limpar, entendeu? Nunca deixa ela ficar muito suja Aí já tá Aqui eu posso espreiar mais Galera Vocês vão me desculpando aí A ausência Nos vídeos e tudo Mas é porque Aqui é corre-corre, pô Entendeu? Aqui é corre-corre, meu irmão Dá pra gente Marcar a bobeira não Tô dando preferência Fazer a grana Então É mais difícil a gente Voltar com os vídeos aí Como eu tava com os vídeos lá em Atlanta Né, velho Direto E não sei o que Não é porque eu tinha mais tempo não Mas é porque Tanta planta Sobrava um pouquinho mais de tempo Porque não tinha tanta diversão Pra fazer, né, velho Ela não tinha muita qualidade de vida Como a que tem, velho E aqui o tempinho que eu tô tendo Eu saio com a família Pra ir pra praia Pra curtir a praia Que fazia anos e anos E anos e anos Que eu não curtia isso aqui, bicho Cê tá doido, velho Cê é uma maravilha Eu passo aqui as partes de baixo Assim, mas Onde tá mais Que eu acho que tá mais sujo Mas que não tá tão Eu não gosto de tá metendo muito água Na moto Eu acho que não tem necessidade De você tá metendo água Em moto Tá entendendo, velho Eu sou um cara que não Não gosta muito de fazer isso, não Tá Metendo água Aquela coisa Tome água Na Na moto, bicho Desespero de meter água Né Aí eu não tenho muito esse desespero, não Eu gosto de limpar assim Porque eu vejo os detalhes Depois você molha tudo Fica meio que Difícil pra você achar Onde tá um Se tem um vazamento Alguma coisa Aqui eu tô com a mão já direta Entendeu, velho Tá chegando um amigo meu Hoje aí O nome dele é Daniel Toledo Que vocês já conhecem também muito Ele é o advogado Tá E faz vídeos também no canal dele Ele tem um canal Relacionado a Investimentos Advogados e tudo Certo E ele fala A respeito de investimentos E um monte de coisa aí Que vocês podem tirar dúvida Lá no canal dele Eu vou deixar o nome do canal dele aí É Na descrição Certo É Loyalty Miami Tá Então Entra lá E dá uma olhadinha Tem muita coisa De informações Que ele passa pra galera aí Que é muito bom Pessoal que Quer ter informação mais Precisa Sobre os Estados Unidos Em relação Não a imigração Mas ele fala um pouco mais Em relação a investimentos Tá A especialidade dele E aí Ele tá vindo visitar aí Tá vindo com a máquina Também pra gente andar E dar umas voltinhas Bom Tá quase terminando Agora eu vou pra parte De Do produto final Que é o Produto que eu gosto De colocar Mais na pintura Boto no banco Toda vez que escorregando Pra caramba É De Amor E a lavagem é isso, cara Praticamente Entendeu? Não tem muito o que eu Fazer Porque a moto aqui não suja muito Como suja no Brasil, né? Que o pessoal mete dentro da lama Eu procuro não sair Pra quando tá chovendo Por exemplo, lá fora agora tá mal pau d'água Porque eu tô com a garagem fechada pra não ficar Entrando muita Muito vento Muita água Mas tá chovendo meio que forte Sim, tem gente vindo no meu canal Dizer assim, poxa Liz, você se mudou pra Pra Flórida Mostra a sua nova casa Tá, tá, tá Entendeu? Cara Eu não... Assim Eu já mostro muito da minha vida íntima Entendeu, véi? E assim, você abrir a porta da sua casa Mostrar dentro da minha casa Vocês me desculpem Vocês me desculpem Mas infelizmente Eu não vou Fazer Tá? Porque eu acho que não Tem necessidade, né? De eu Mostrar dentro da minha casa Minha privacidade Entendeu? Ainda mais que meu estilo de vídeo É outro Eu não faço vlog Não sou vlog Não sou vlogueiro Entendeu? De falar sobre Sobre Ah Qual é a culinária daqui E qual é Vou ir pra Almarte Eu até tava perdendo meu foco No meu canal Porque eu tava quase fazendo essas coisas Vez E não... Assim, meu canal não é pra isso Meu canal é mais esportivo É mostrando Os passeios Os rolais que eu dou De moto Entendeu? Com a galera Tô fazendo o parapente Treinando aí O parapente Pra Vim com os vídeos novos aí Se Deus quiser No futuro Entendeu? Então Quero que vocês me entendam Assim Eu não tô Não sou aquele cara de Não sou o cara Específico Pra Dar dica Pra galera Pô Um canal Que é de um amigo Meu, velho Que vocês vão gostar Pra caramba Que ele faz isso E faz isso Com prazer É do meu amigo Jorge Nascimento Pô Tá Vocês entram Também vou deixar O link dele aí No 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 meu canal E Vocês vão lá Dar uma olhada Pô No canal dele Descobrindo a média América Tá Você vai lá no Descobrindo a América E ele é o cara Que fala Muito sobre Escola Sobre curso Sobre como fazer Pra vir pra cá Entendeu? Outro canal legal Também Que vocês podem Ver sobre Miami Assim Flórida É o Tem um Descobrindo a América Que é o Do Jorge E tem o Conquistando a América Que é do meu amigo Wall também Entendeu? Um tá em Orlando E o outro Tá aqui Em Tampa Né? O Jorge Tá em Tampa E o Wall Tá Em Orlando Né? Então vocês podem Simplesmente Ir lá no canal Deles E Verificar Fazer essa pesquisa Que vocês tanto Querem fazer Entendeu? Eu sei Eu entendo assim Que vocês às vezes Gostam do canal Da pessoa E gostaria muito Que ela fizesse Esse tipo de vídeo Mas vocês Têm que entender Também Que é estilo É estilo Eu não tenho Estilo Pra fazer isso Eu não tenho Essa Vocação Pra fazer isso Entendeu? Véi Por isso que eu peço Desculpa Por não Atender Esse Lado aí Que vocês querem Tanto Entendeu? Me desculpem Mas é isso Não dá pra Agradar Gregos E Troian Troian Não é? Ah, não vai sair não Gregos E Ah, não vai sair nem A pau Falei uma vez Errado Cabo Dá pra Atender Todo mundo Bom, já vai fazer Quase Acho que tem Vai fazer dois anos Que eu tô com a R1 E já tá Acho que chegando Na época De Trocar Mas agora não Vou Dar um tempinho mais Mas a hora que eu Dar uma folgada Eu vou Liberar essa bichinha Aqui pra outra pessoa E Vou ver qual A próxima Que vai ser Né? Vamos ver qual vai ser A próxima Gosto muito Amo muito A Ducati Né? Mas Motivo que eu Não 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 Pego Uma Ducati Pra mim É a melhor moto Do mundo Quer deixar bem Claro isso Pra os críticos Não virem Me Criticar com raiva Pra mim É a melhor moto Do mundo Mas o barulho Que ela faz Não me agrada Nunca me agradou Entendeu? Mas eu sou fã Da Ducati Apesar que as novas As V4 Né? As V4 Estão vindo aí Pra Balançar o mercado Véi Muita gente Como eu É Estão Está indo Pra ela Tá Voltando Tá Tá Tentando Se Pegar ela De novo Né? Assim É uma moto Muito cara Manutenção Caríssima Certo? Porque a manutenção Da Ducati Pelo amor de Deus Bicho Pelo menos Aqui Nos Estados Unidos É Caríssima Não tem como Muito cara Você tem uma ideia Enquanto eu gasto Numa Autorizada 100 dólares 150 dólares Pra trocar o óleo Da Yamaha Tá Uma Ducati Na concessionária O cara vai cobrar Quase 300 dólares Na Ducati E é a mesma coisa Não tem nada De segredo Nem óleo Não existe esse óleo Especial Nem essas coisas Não Eu uso um óleo Especial Da seguinte forma Eu uso Cadê ele O Cycloin Que é um óleo Deixa eu ver se eu acho ele aqui O garoto tava aqui Tá uma bagunça Bicho Eu não consigo arrumar nunca a garagem Cadê ele Cadê ele Cadê o Cycloin Onde é que eu vou Olha que eu olho Cara Não é possível Tava aqui facinho Ah tá ali É Esse óleo aqui Extreme Tá vendo ó Extreme Performance Full Synthetic Ele é full sintético Tá É o XP Tá Que eu uso É um óleo muito bom Cara Porque ele ajuda também Na Ele ajuda muito Também na Na Embreagem Que Você sabe Muitas motos É O mesmo óleo do motor É o mesmo óleo da embreagem Tá Então ajuda pra caramba Certo Esse é o motivo Que eu Uso O Cycloin Quando eu troco o óleo Até a embreagem Fica mais macia Vocês teriam ideia Vocês teriam ideia Voltando ao assunto Do Dos canais Então segue aí Esses caras que eu falei Tá Segue aí Segue aí A galera Assim Não tenta Pedindo desculpa Mais uma vez Por Não agradar Gregos e Troianos Tro Não sai não Troianos Eu acho Alguma coisa assim Nesse tipo Vocês sabem Então Vai lá Eu fico Esfregar Eu tenho que esfregar bem Porque ela Ela é um De pulir também Entendeu Então tem que secar E ao mesmo tempo Dar uma esfregadinha Para Tirar o excesso E dar aquele Pulimento Fica brilhando Fica brilhando Aí essa É a lavagem A seco O certo Não é Nessa Toalhinha Não É que eu gosto Dessa toalhinha O certo É aquela Toalha De Microfibra Usar Ela É a mais Correta Ao vocês Fazerem isso São as Mais Correta Para vocês Fazerem Essa paradazinha Pois é Então Meu amigo Danilo Está vindo Aí com Sua Máquina Galera Não vou Fazer Não vou Falar Qual é A máquina Exatamente Qual é Porque Ele deve A gente vai Acho que Provavelmente Pode fazer Um video Junto E Aí a gente Mostra Para vocês Tá Sei lá Um rolezinho Uma paradazinha Assim Qualquer A gente Vai ver Se vai dar Se vai rolar Que tal Uma chuva Tá caindo Um pau D'água Meu irmão Todo dia Quando eu comprei Essa moto Aqui Eu tinha A intenção De botar Uma carenagem Nela Que é Chama Shark Bike Que é Uma Carenagem Que tem Que é Uma mordida É um tubarão Mordendo A É um tubarão Mordendo A A tartaruguinha Do Valentino Rossi Acho que Muita gente Já viu Essa Carenagem E é Uma máquina A carenagem Só que Eu tentei Achar Depois descobri Que foi um cara Que fez Os adesivos Assim Tentei fazer Com o Tiocoso Meu amigo Tiocoso Abraço Mas fica Muito difícil Pra ele Ele lá Eu aqui Entendeu Ele tinha Que tacar Moto lá Pra tirar Medidas E tudo Ele pode Até tirar A medida Por uma Por lá Mas Aquele lance O cara Que faz Ele faz De um jeito Pra que seja Estar lá Do jeito dele Eu entendo Então fica Muito difícil Pra ele Execuar O trabalho Pra mim Então ficou De ele fazer Mas ele não conseguiu E até hoje Assim Não botei pressão Pra ele fazer Entendeu Deixa quieto Ainda mais Que Aqui mais um tempinho Essa bichinha Que vai embora Então Tem necessidade Não vou ter Necessidade Entendeu Pronto Terminado Lavagem É seco Terminada Limpinha Brilhando Olha o pano Que cor ficou E tá Aí A garota Galera Eu sei que Não é um Não é um Por dentro Da garage Bom Se fazer Mas ali Vai ser o próximo Deixa eu mostrar Aqui ó Quebrou Na corrida Que eu fiz Rabeta Então eu vou dar uma Fazer com ela E essa aqui Também tá indo embora Já já Também A shadowzinha Tá indo embora Também Já já Beleza Espero que vocês Tenham gostado Da limpeza A seco Meia rapidinha Meia louca Como sempre Minhas coisas Meia doidas Assim Rapidola Sem ter que Editar Sem tanta Frescura Né A garagem Meio que Mais ou menos Montada Mas ainda Falta Me arrumar Aí ó Minhas plaquinhas Bandeira Do meu Pernambuco Capacete Carrinho Falta Colocar O restante Ali Alguns Postos Que ainda Falta Colocar Né Minha Bancada Que eu Construí Algumas Dali Vem pra Cá Vou Organizar E tá Aí Beleza Galera Então Valeu Deixo aquele Abraço Pra vocês Espero que vocês Estejam gostando Da volta Devagarzinho Mas Tamo aí Na Flórida Valeu Então até o próximo Vídeo Até mais Abraço Galera Vídeo Vídeo Vídeo